É isso aí, bom dia, bom dia, hoje quarta-feira, quarta-feira estamos aqui na reta final para ajeitar, mas a gente está ansioso para cumprir o contrato dele, está agoniado, mas hoje nós saímos daqui. Os meninos estão ali colocando a caixa, a caixa tinha só uma borrachinha só, um defeitinho, e eles já estão montando ela aqui, o menino que é isso, por vir das dúvidas pediu para tirar para ver como estava e só tinha uma borrachinha. A rosca sem fim dela estava boa? Estava. Um reparo desse aí faz ela ficar dura? Faz. Faz? Eu não estou sem para que seja o meu. Estamos aqui, gente, se Deus quiser, e Ele quer, hoje nós vamos para a missão. Cala, Marreto está agoniado. Tadinho, Marreto. É difícil demais mexer com a piscina, né gente? Difícil demais. Marreto, o menino da caixa falou que aquela borrachinha lá deixa o volante duro. É, vamos ver. Ele falou. Eu quero ver depois de montagem funcionando. Ele falou, vamos torcer. É, pois é. Né? É complicado as coisas, né? Ah. Não é do jeito que a gente quer. Não, o pessoal, qualquer botequinho que eles inventam, a portinha, eles pensam que sabe fazer, não compra, não investe em máquina de teste, não investe em aperfeiçoamento. Daí eles falam que dá conta. Vamos ver se dá conta. Pois é. E nós estamos aqui hoje, se Deus quiser. Sai. Sai, né, Marreto? É importante sair daqui, vai devagarinho, vai devagarinho e levar aonde tem recurso, aonde vem, aonde arruma. Aonde realmente arruma. Mas já estamos agoniados, viu gente? Se fosse para arrumar mesmo, já tinha arrumado aqui, ontem já tinha saído aqui, mas a parte de vontade é demais, a conta, meu pai. Marreto já está agoniado, você sabe que nós tivemos paciência, nós ficou aqui com paciência, mas hoje chegamos no limite. Não mexeram, não mexeram. Ontem de tardezinha, para falar que não mexeram, ontem de tardezinha que foi tentar colocar o farabuço. Aí, é isso aí. O povo não tem experiência, o povo não tem. Mas se Deus quiser, nós conseguimos pelo menos sair daqui, né, Marreto? Bora, bora. É isso aí, gente. Vocês estão vendo, né? A paciência do Marrento também está no limite. Eu estou tentando me manter calma para apoiar o Marrento, mas coisa que a oficina é complicado. Ainda mais aqui que o pessoal não tem as peças, não tem o que se precisa, não tem as peças para reposição. Enfim, nós não viemos aqui para reformar a Amarela, viemos só para dar uma garibada, né? E se fosse também para reformar, não tem condição, tá? Aqui é só mesmo assim para dar um socorro, entendeu? E o que a gente já combinou, já marcou lá com o pessoal, a gente vai fazer a entrega e vai voltar e vai levar ela para um lugar especializado, porque o estrago que parecia pouco não foi tão pouco, entendeu? Ela desalinhou, me exigiu e é isso aí. Mas, ó, estamos juntos, tá? Obrigado pela companhia de vocês, pelo apoio, obrigado mesmo. E se Deus quiser, hoje nós vamos para o tapetão, daqui a pouco. Bora, bora. Estamos dando uma maquiada ali, ó, né? Aquela peça ali que estragou, tampando ali, sabe, gente? Ó, é mesmo só para a gente ir, né? O estrago foi maior do que a gente pensou, né? Como eu falei para vocês, achei que não tivesse estragado tanto, mas o estrago foi maior do que a gente pensou, foi bem. Mas nada que não se dê um jeito, entendeu? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É isso aí. Bora, bora. Fica com essa parte aqui, ó. Tampou. Vai deitar, Tarzana. Coloca a garganta aí para ver se eu não me engano. Pode ligar. Pera aí. Puseram a caixa, né? Agora vamos ver como é que vai ficar agora. Vai deitar a caixa lenta. Tá fazendo tic-tac aqui, ó. Tá certo. Obrigado. Põe o óleo na caixa. Aí a funilaria ali, ó. Não deu ali no vidro. Não encostou com a galaparia. Aí o Giló vai colocar uma cola, sabe? Colar para a brisa. O Giló é o dono da oficina aqui, sabe? Então é tudo para a amarela conseguir chegar, né? Conseguir chegar na missão, tá? Tá fazendo o que pode fazer. A gente tá ali. Eu tô aqui. Nós estamos esgotados já desde o tempo, né? Já estamos cansados. Entendeu? Estamos aqui desde sábado, né? Desde sexta-feira à tarde. A noitinha. Então foi sábado, domingo, sábado, domingo. Segunda, terça. Hoje é o quinto dia. Entendeu? Então é complicado. E a gente pensou que tinha feito um estrago pequeno. Mas na realidade foi um estrago, né? Tudo bem que amarela. Amarela tava aquela farinha meio coisada. Tava trabalhando. Mas Deus sabe o que faz. Não é mesmo? Então agora, que nem o Marrente falou. Não adianta ficar chorando, não. Tem que partir para a riba. O Marrente falou pra mim. Não adianta. Ver o estrago que fez. Agora é partir para a riba, fazer a entrega e arrumar a amarela. E pôr a amarela para trabalhar. E graças a Deus nós não ficamos sozinhos. Você está com nós. Tá? Graças a Deus. Nossa. A força de vocês, entendeu? Tanto financeiramente quanto a força moral. Nossa. Foi indispensável. Indispensável. Olha. O funcionamento tá amarela. Entendeu? Eu vou ver ali a hélice. Tava. Tava. Tá mexendo ali na. Na direção. E aí. Tava com amor. Não, tá. Tava. Tava. Ai. Tá mai morto? Não, tá? Não. Tava. 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 a gente ficou na cozinha na cozinha que tava com aquele fundo musical agora tá funcionando normal vamos ver agora vai colar ali no vidro em cima aí gente como ficou longe a lataria desalinhou amassou aí o Giló colocou o nosso colega aqui pra fazer esse aqui preencher com essa massa essa massa é uma massa bastante resistente né essa cola olha lá cola de para-brisa tá para não ter o problema de sair o para-brisa para dar para nós fazer a viagem encerrar a missão e depois correr atrás tá então tá fazendo tudo aqui na medida do possível que eu falei para vocês bacana bacana graças a deus daqui a pouco eu acho que dá para nós sair é isso aí bora bola é isso aí gente tá que podia fazer aqui foi feito tá aí ó todo esse jeito aqui tá funcionando tá para a brisa frente tá agora a gente vai acertar é isso aqui agora nós vamos pôr a geladeira né e sai é isso aí graças a deus estamos aqui na estrada conseguimos fazer a amarela ficar funcional tá estamos indo agora para a nossa missão mas entra um pouco a princípio isso é normal mas bora bora se Deus quiser vai dar tudo certo bora bora e aquele dia meus amigos estávamos aqui ó para a brisa tá muito suja tá por fora limpei por dentro mas por fora tá tá suja a gente vai lavar na primeiro no primeiro posto que parar toda a pressa que o marrento queria era sair era sair dali da oficina a lá mais uma coisa aqui um acidente aqui aqui é perto aqui da casa do queijo não sei o que que aconteceu com um amigo lá parece que é um truque tá aquele dia nós passamos aqui ó tudo numa boa tava indo bem o colega lá ele acho que ele perdeu a direção e entrou entrou lá no mato tem as polícia ali eu acho que bateu o marrento tá achando que bateu olha lá a direção do marrento coisa acho que não é acho que bateu não acho que é o negão que tá tirando ali ah tá no marrento o mesmo que tirou nós tá ele tá tirando o outro colega ali ó o volante do marrento ali e tal perguntei pro marrento se a direção dele deu uma melhorada ele disse que deu melhor que for manobrar porque na estrada ela não era dura né não então só deu uma garibada vocês viu eu e o marrento nós ficamos até com dó da amarela mas não tinha o que fazer mais não tinha eu fez o que pode fazer né marrento é isso aí bora bom tirou né pre um truquezinho né é acredito que não não sei o cidadão da avisa que machucou acredito que o cidadão não machucou tanto porque sei que bateu na alguma coisa quebrou bem o parabéns dele mas tiraram ele se não importa e agora estão querendo seguir viagem é isso aí e por incrível que pareça meus amigos o dia que tiraram nós dali né do dar um mais caiu não precisou de parar nem a rodovia né prego graças a Deus saímos fora e não precisou a polícia nem precisou de fazer B.O. ela foi lá perguntou mas não tinha tava tudo certo não tinha machucado ninguém aí ela falou você é esqueçado daí mas nem fez porque não teve nada não né não tinha nem seguro também né mãe pra poder correr atrás mas agora o acidente do menino foi aqui ó não sei o que aconteceu com ele mas graças a Deus eu acho que ele saiu com vida é isso aí bora bora e tamo seguindo seguindo viagem Marrento vai alinhar tá vai passar aí tá tá falando aqui pra mim que vai passar no lugar vai alinhar é mais seguro né Marrento que problema na lataria é uma coisa mas aí alinhamento é outra né e vai dar tudo certo tudo certo é isso aí vocês querem saber se dá um pouquinho assim né de chismas não vou falar que não dá porque se eu falar pra vocês que não dá eu tô mentindo aí eu vou perguntar a pergunta para uma gente fica assim um pouco fica nesses lápis né até trocar os trens tudo novo a hora que trocar os trens tudo novo aí de baixo eu acho que dá uma uma confiança né tá vendo gente então é normal então não é só eu não o Marrento fica assim também meio coisado tá mas vai dar tudo certo a gente quer ver se troca também a gente trocou terminal a gente quer ver também se troca aquela barra sabe mas não tinha barrona lá por isso que nós não trocou mas nós vamos trocar é isso aí bora bora foi aqui ó tá vendo meus amigos foi bem ali bem no quilômetro 56 tá é passando aqui agora não tenho medo nenhum também passou normal amarela andando normal graças a Deus mas é isso aí nunca mais passar por uma coisa dessa se Deus quiser bora bora e aí começou agora as queimadas né gente aí ó eu não sei alguém passa né e taca fogo só para ver o trem sapecar aí aí vira um fumaceiro aí é uma ajuda de ação além de ser perigoso né tá e estamos seguindo tá amarela tá tá rompendo o Marrento tá focado ali tá firme Marrentão e é isso aí bora 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 para a missão né nossa senhora escutou o preço olha gente puseram fogo aqui as marchas de toda a rodovia ó olha nossa chega tá pitocane lá na frente tem mais eu não sei isso foi por querer não é possível porque pôs para aqui para colar olha lá fumaceiro lá estamos aqui ainda no estado de Goiás e haja fogo então é isso meus amigos ó falar para vocês né que o socorro entre o socorro e tirar o caminhão de lá mecânico ir lá levar na mecânica nós ficamos até hoje na mecânica eles arrumando desamassando já sabe que ficou até hoje na mecânica eles trabalhou pouco tempo no caminhão mas cobrou como se fosse trabalhado ali né é porque tipo assim a gente não vai falar mais a gente vai falar porque é verdade se eles tivessem pegado assim para fazer o que eles fez tipo assim até se terça-feira eu tinha saído de lá não é porque o para-brisa não estava lá o para-brisa vem de Goiânia o para-brisa ia ter feito tudo deixado só o para-brisa o para-brisa chegou ontem né cedo chegou ontem cedo chegou ontem cedo se tivesse tudo pronto para colocar o para-brisa era só colocar o para-brisa quando fosse 10 horas 11 horas nós tivemos de volta e foi assim aí hoje e vai vai até que o marrinho pegou e falou assim não eu vou pôr essas luz aqui parafusar isso aqui e eu vim já aí o menino já tinha colocado o para-brisa colado aí eu falei eu vou dar uma limpada aqui dentro estava cheio de caquim né mas se eu tivesse esperando luz para viajar eu estava lá é então moral da história agradecemos demais nosso amigo Reinaldo foi lá levou nós lá ele pôs a amarela né desamassou lá fez o que deu porque vocês sabem que nós fez só o que deu a amarela ela não está e a gente também não tem recurso não está ali não tem né preguiça não ali é só para acudir mesmo né só só para acudir então tá meus amigos ó e eu vou falar aqui para vocês tá até agora a gente gastou em torno aí de três mil e setecentos reais para deixar a amarela rodando né para a gente ir para a missão para a gente fazer a entrega para a gente ser responsável com a carga tá o pessoal lá da transportadora até que foi bacana Marrento ligou lá eles eles já marcou a entrega para mais adiante né Marrento eles foram muito legal né e ó Ivanka vai falar mais ou menos o que que gastou enquanto gastou o que que gastou olha lá o Marrento está falando que depois nós vamos falar para vocês tudo certinho o que que gastou onde gastou e como que gastou então fica ligados aí a gente agora aqui de antemão eu quero agradecer agradecer de novo né não tem tanto para a gente agradecer né Marrento? não não tem então estou até enchendo o saco tanto que eu estou agradecendo mas eu não tenho palavras para agradecer o pessoal que ajudou aí financeiramente moralmente apoiando a gente hoje hoje eu e o Marrento está mais inteiro né foi dia após dia hoje a gente está sentindo-se mais forte mais animado né Marrento? é é agoniante você ficar ali olha você tem as coisas para fazer tem que fazer que está ali né amarrado como se diz com as mãos atadas piado né o que tem as mãos atadas? é uma amarrada isso mas vamos é mas ó uma coisa eu vou deixar aqui para vocês nesse vídeo de hoje a amarela ainda vai fazer muitas e muitas viagens e vocês vão sentir orgulho de fazer parte da vida na estrada onde estamos indo porque o nosso foco agora nós vamos levantar essa amarela nós vamos deixar ela uma verdadeira lady não é Marrento? é não é Marrento? é o pitelzinho o pitelzinho e vocês vai viajar na amarela linda, linda, linda tá bom? fica aí para vocês no próximo vídeo eu vou falar para vocês quanto que gastou certinho no que que gastou tá? ah, outra coisa o Marrento também antes de chegar no Belém ele vai atrás de alinhar tá? porque é importante alinhar né Marrento? não, quero alinhar pra você ficar mais sossegado ela não está puxando para lugar nenhum aqui ó ó segura isso aí Marrento gente do céu ela está não está puxando para lugar nenhum mas é bom eu vou mandar dar uma amarela porque daí dá muito olhada vai baixo isso aperta mas vai muito longe tá? então fica aí o vídeo de hoje então ó é para brisa sujo tá? que eu vou lavar a hora que eu chegar no posto eu limpei ele só por dentro ah que a buzina não está buzindo? não está buzindo ou não? ó buzina um pouquinho só para eles verem ó chegou chegou gente quebrou quebrou a buzina está socha ela está meio assim meio acoizada quebrou a corneta lá quebrou a minha árvore chegou levou tudo é mas ó vai voltar hoje bacana joia gente valeu 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 e bora bora e quem não se inscreveu se inscreve curte compartilha e um grande um grande um grande abraço aqui gigante meu e desse marreito aqui ó é vamos para Belém e vamos lá para o Belém bora bora entregar ah e fica aí na torcida porque se Deus quiser essa mercadoria dessa vez eu vou mostrar para vocês todinho descarrego e dessa vez não vai ter de novo nenhum arranhão tá bom? bora bora é isso aí vamos deixando aqui o estado de Goiás vamos entrar no estado do Tocantins graças a Deus Tocantins tem 800km bem rodado né 800km é? ai mas a estrada está melhor né? a velva a altura do bolo vindo lá está melhor ai é isso aí ó e aqui tem posto fiscal e quem vai no posto fiscal é eu bora bora mas bem aqui no fim ainda ó tem um tá bem ruimzinho tá? vocês tá vendo aqui né? tem que despedir aqui desse desse assaltinho aqui ruimzinho o posto fiscal é ali ah do lado de cá né mãe? aqui ó ali posto fiscal até que tá do lado de cá tá bem arrumado viu? arrumou agora do outro lado do lado dá uma lástima né? ó ó aqui tá bom é isso aí bora lá máscara nota na mão e seguindo na missão tá tá bom ó agora o Obrigado.